Música Daqui, dos reinos espirituais, com prazer, estamos todos assistindo, enquanto, a humanidade corre em direção ao seu despertar. Definitivamente, estão avançando muito rapidamente em direção a esse evento maravilhoso, quando choque, espanto e encantamento preencheram seus corações de alegria, ao perceberem que chegaram a lá. De fato, foi uma jornada longa e, às vezes, extremamente estressante e dolorosa. De fato, enquanto que, agora, surgem coisas para serem reconhecidas e liberadas por quase todo o mundo. Não podem deixar de estarem cientes de que ainda existe uma enorme quantidade de sofrimento desnecessário. São milhões de pessoas em todo o planeta. Isso acabará. Uma humanidade que tem tudo o que precisa para pôr um fim aos conflitos e à pobreza que muitos estão enfrentando, bem como ao extremo sofrimento ao qual isso inevitavelmente leva. No momento, muitos entes queridos estão fazendo um trabalho maravilhoso para pôr em prática as medidas necessárias que levaram a isso. No entanto, em sua grande maioria, não ouvem as coisas maravilhosas que estão acontecendo, a menos que procurem informações relevantes e inspiradoras sobre os esforços locais em que ocorrem em todo o planeta que, diariamente e de maneira cada vez mais eficaz, estão lidando com esses grandes problemas que afetam a tantos. A grande mídia procura drama para reportar, boas obras e progressos para aliviar o sofrimento humano não são dignos de serem noticiados e, portanto, não são amplamente divulgados. Mas deveriam ser, porque notícias dessa natureza inspiram e elevam a todos. E nestes tempos de mudança e confusão em todo o mundo, A inspiração e a elevação são formas muito positivas de incentivar e fortalecer a esperança que levou a humanidade a avançar para este momento tão poderoso de sua evolução espiritual. Um momento de incrível oportunidade para todos na Terra. Agora, a partir deste ponto, não há como recuar para abraçar mais uma vez as atitudes e comportamentos ignorantes e egoístas que há era são endêmicos. Quando as divergências entre indivíduos e nações levaram a uma série interminável de conflitos que ninguém poderia vencer. Finalmente, o milagre do amor, que é a realidade, foi reconhecido pelo que é só as verdadeiras e eternas naturezas que os conectam inseparavelmente à fonte. Sim, vocês e a fonte não são seres separados, nunca foram separados porque somos todos um. Existe apenas um. A fonte, na qual tudo o que já foi ou será criado e eternamente mantido num abraço infinitamente amoroso. Um abraço de ternura infinita que permite e encoraja a liberdade infinita para amar incondicionalmente tudo o que foi criado. A criação é uma expressão interminável do amor divino, expressando-se para sempre ainda mais em alegria e harmonia. Uma vez que toda a criação coopera para se tornar cada vez mais maravilhas para encantar a fonte todas as formas de vida sencientes. Formas de vida muito mais numerosas do que se possa imaginar ou imaginar. Concebido por qualquer ser que esteja vivendo uma vida limitada na forma. Uma infinita abundância de alegria que é o seu estado despertado. Um estado de grandezas mil, além de suas capacidades de conceberem, espera por vocês. Portanto, celebrem magnificamente com expectativa, na medida em que os últimos momentos de dor e sofrimento se dissolvem e os véus que ocultam a realidade de vocês se desgastam, se tornam surrados e se desintegram. Dor e sofrimento são da ilusão e só existem enquanto escolhem experimentá-los e, essa escolha tem sido a escolha coletiva da humanidade a eras. São todos infinitamente amados e, existem desde o momento de suas criações e, como todos são um, um com a fonte, quando permitem e convidam o amor a adentrar em seus corações tudo o que causa sofrimento, julgamento, condenação, amargura, ressentimento e ódio, desaparecerá, porque sempre foi irreal, isto é, nunca esteve presente no campo do amor, no qual toda a criação tem sua eterna existência. Despertar é conhecer o amor, reconhecer-se um com Deus e, nesse conhecimento tudo é conhecido e nada está oculto, indisponível, inacessível ou trancado fora de vista. Tudo o que poderiam desejar está instantaneamente disponível, enquanto, também, sabem que não querem nada porque tem tudo, isso foi dado a vocês no momento de suas criações, porque Deus os ama. E conhecer o amor de Deus por vocês torna impossível que se amem de algum modo ou de maneira menos amorosa que o seu amor eterno, incondicional e completamente completo e gratificante para com vocês. A evolução espiritual acelerada que a humanidade vem experimentando nas últimas três ou quatro décadas tem sido o precursor essencial de seus despertares. Aqueles que estão lendo ou ouvindo isso sabem muito bem que, recentemente, houve um grande aumento no interesse das pessoas pela espiritualidade, um fenômeno verdadeiramente global, embora, como porcentagem da população mundial, seja bastante pequena. No entanto, apesar dessa pequena porcentagem, seu efeito tem sido e continua sendo enorme. O ponto de inflexão foi alcançado e os números daqueles se tornando conscientes de que sua verdadeira identidade é muito mais do que podem experimentar, enquanto limitados por suas formas humanas, e está crescendo rapidamente. Na medida em que a consciência de suas sabedorias inatas, suas intuições, crescem e as pessoas, sempre mais claramente, vão compreendendo o que são e precisam ser responsáveis por todos os seus pensamentos. Como consequência, agora veem claramente que a maioria dos que ocupam cargos de autoridade, em qualquer tipo de órgão ou agência administrativa, se preocupa principalmente com seus próprios interesses pessoais. Inicialmente, alguns deles tinham boas intenções quando se viram em posições que lhes davam autoridade sobre os outros e, até pensaram que poderiam ajudar aqueles outros a terem uma vida melhor, controlando-os e direcionando-os. Mas, para a maioria, o poder com o qual as posições de autoridade parecem fornecê-la se torna viciante e exigente, enquanto seus egos se intoxicam com elas. Todavia, ainda existem muitas áreas nas quais a confusão e o caos parecem ser endêmico, quando as pessoas fazem suas vozes serem ouvidas, enquanto, tentam chamar a atenção daqueles que têm autoridade. Expondo uma intensa preocupação com a maneira incompetente e egoísta pela qual essa autoridade está sendo exercida. Os velhos regimes autoritários estão entrando em colapso, enquanto, aqueles que eram seus senhores se veem em forte desacordo um com o outro e, portanto, se veem completamente incapazes de chegarem a um consenso sobre como manter esses sistemas ultrapassados de governança. Agora, como muitos nos reinos espirituais ou imateriais os lembram, estão ocorrendo mudanças essenciais em todo o mundo, que mudaram para sempre a maneira como a vida é vivida na Terra, porque, seguindo em frente, tudo será tratado com o respeito e a amorosa honra que lhes são devidos como filhos divinos de Deus. Cada um de vocês está se conscientizando de sua própria e divina natureza divina, bem como da natureza divina de todos os outros e, essa consciência é o que está levando a humanidade tão rápido e positivamente rumo ao despertar. Os sinais são visíveis em todos os lugares se optarem por olhar. Portanto, sejam alegres e positivos ao seguirem suas lides diárias, ofereçam bondade amorosa a todos com quem interagem e tenham prazer em receber em abundância aquilo que vocês mesmos estiverem oferecendo tão generosamente. O amor é a natureza de todos vocês e, uma vez que percebam isso, podem oferecer nada menos que isso a todos os outros. E, simplesmente, fazendo isso é o que significa estarem acordados. Com muito amor, Sola.